E aí Oi gente hoje eu tô aqui com a minha amiga Marjorie Gente vocês sabem o que a gente vai ter que fazer? Gente vocês sabem o que a gente vai fazer hoje Hoje a gente vai brincar de peteca Gente vou confessar pra vocês Eu nunca brinquei de peteca Mas antes ainda se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Se inscrever no canal Ative o sininho de notificações Então vai 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 Se inscrever no canal Se inscrever no canal Não precisamos ficar Então bora Pera aí olha gente pra começar meninas Vocês vão fazer Isso aí É o desafio da peteca na piscina Certo? Sim Pedra, papel Tesoura Ai Ó Então uma vai ficar do lado de lá da piscina Eu prefiro que a Marjorie fica de lá Porque a Marjorie tem mais Aí é pior pra pegar tá? Aí as duas fica mais pra lá olha E se cai na água Aí tem que pegar mas não pode molhar não As duas chegam um pouquinho pra lá por favor Marjorie vai mais pra lá 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 Aí Não se mole que tá gelado Deixa eu ver É Ó O negócio é pegar ela e ela não cair no chão E daí tipo assim não precisa pegar Vai ver que ela vai cair Agarra ela Mas se ela tiver no meio Se ela cair aqui assim Tem que ter força Vai 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 Aí ó Marjorie Primeiro ponto da Marjorie Aí ó Segundo ponto da Marjorie Terceiro da Marjorie Quarto da Marjorie Não 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 cai não Concentra-se Ah não velho Você tá doido É segurar a peteca Vamos Aí você tá nem dolece Eu tô nem andando Eu tô nem andando Eu tô nem andando Isso aí Muito Aí tem que ir Aí tem que ir Não pode deixar cair no chão Tá vendo? Não Não Foi de novo Essa rodada não valeu Ô Maria Maria Fernanda Joga direitinho Tá vendo? Pega Marjorie Tinha que ter jogado Maria Tinha que ter jogado Um pouquinho mais forte É Vamos olhar Tantas e muitas vezes Peraí Caiu Fez até azar que tá no chão Oi Eita Que riso Vou botar aqui em trás Eu vou botar aqui Caraca, aqui em cima Ta... Acorde nela Vai Não, joga pra ela Não, joga pra ela Não aconteceu nada Nossa, valeu De bater na mão Não, tem que agarrar a peteca Muito bem E aí Como é que o negócio não afunda? O negócio aqui Olha Afunda Fala forte Tá melhor afundar, né? Tá molhado? Puta Menina Menina Eu vou pegar dessa vez Por isso Por isso que eu não ganhei agora Eu vencei É tu Maria Foi Uh, quase cai Eu vou tentar bater de repente Eu vou tentar bater de repente É, bata na mão Mas não bate, tem que segurar Senão não vai valer Senão é só eu fazer Márcio, você gostou desse vídeo? Adorei jogar peteca Tipo, eu pensei que ia sair ruim, né Márcio Pensei que ia sair ruim Pensei que ia sair horrível, né? E aí, vocês gostaram meninas? Sim Muito ou pouco? Muito Mas antes da inscrição Se inscreveram Se inscreveram não E antes da inscrição Se inscreveram não E antes da inscrição Valeu 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 Tchau